Oi gente, eu sou Tereza, fiquei com o meu nome do Lúcio, tá bom? Não, essa é a construção, gente, o nome é de mais um ano, né? Bom, gente, era somente na pereia, agora ele vai fazer duas de novo, então está tudo ensaiado, eu combinei gerar praticamente todos os espaços do Brasil. Bom, foi uma lástima, como todos vocês viram, mas que está alguma coisa, eu vou melhorar. Vou procurar saber mais assuntos sobre o nosso tão gostoso daquele conversão. Obrigada.